oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão salve, salve galerinha aqui, curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente para vocês e na Zoom eu levava um strike em 2013 e vamos continuar a nossa sexta temporada do dano dos inscritos só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem com aquele like no comentário do vídeo para fortalecer bastante like, bastante comentário, clica no sininho para receber notificação de vídeos novos vai aí no botão do inscreva-se, se inscreve, seja membro se você quer apoiar o canal, se você quer dar aquela força para o canal realmente seja membro, é só clicar no botão seja membro aí do lado do inscreva-se e vocês vão descobrir que vocês vão ter bonificações por isso, a partir de R$2,99 por mês vocês ajudam o canal aí rapaziada e vão ter alguns direitos, algumas bonificações especiais é só clicar aí no botão e vocês ficam sabendo e pode ser cancelado a qualquer momento rapaziada a qualquer momento vocês podem cancelar, a partir de R$2,99 por mês vocês ajudam bastante o canal, beleza? e sem mais delongas vamos para esse quinto jogo dessa sexta temporada do dano dos inscritos bastante like, bastante comentário, vai na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para o grupo do WhatsApp virou mexeu, eu estou entrando lá para a gente trocar uma ideia, vai também vocês vão no link aí na descrição vocês vão encontrar para a página do Facebook, às vezes eu posto coisas lá que eu não trago para o canal então vai lá e segue lá na página do Facebook, sem mais delongas vamos aqui com os seus times que irão jogar hoje e hoje rapaziada, eu irei jogar com o time do escrito Gabriel Gameplay, o nome desse time aqui é Finishing e ele vem com Genda no gol, Nenel, Teres, Gattuso e Eufeu na defesa ele vem aqui com Rayabusa, Nagumi e Suzuno no meio de campo Edgar, Gama e Alpha no ataque, então esse time aqui é Finishing do Gabriel Gameplay vamos jogar contra o time do escrito Agenda do Genda, o nome desse time aqui é Agenda do Genda e ele vem com Genda no gol, Kappa, Kirino e Shino na defesa Feitema, Tayo e Zanaki no meio de campo Suzuno, Endokeno e Fidel no ataque então isso aqui é o Agenda do Genda do escrito Agenda do Genda sem mais delongas já vamos aqui para o jogo deixa nos comentários o que vocês estão achando os jogos até agora rapaziada vamos mudar aqui, lembrando que é com tempo reduzido essa sexta temporada aqui rapaziada a quinta temporada demorou muito para acabar velho, muito, muito foi jogos de volta com um tempo maior, então essa temporada não, só vai ter jogo de ida e volta na semifinal e na final o resto é tudo um jogo só e vamos aqui velho, vamos jogar, vamos ver o que vai se dar melhor nessa partida de hoje e estamos de uniformes novos, estamos de uniformes novos vamos lá, ai já fiz cagadinha né, já fiz cagadinha né tá no meio ele tá sem TP assim, boa e temos Genda contra Genda no gol aqui velho já pegou a bola também vai indo boa, caiu no pé de quem manja já vamos partir com o ataque, já vamos partir com o ataque tem o contra-ataque, ai caramba ai já tinha apertado o botão velho, não tem isso aqui o tempo reduzido já é mais complicado velho, quem fazer o primeiro gol sempre vai estar na vantagem né mano oh caramba oh caramba oh oh até então estamos indo bem aqui velho, a defesa está se comportando bem oh 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 bleio a chama oh 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 ah oh 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 mercury Rapaz, vamos ver aqui, né, vamos pro segundo tempo, porque, velho, nossa, mano, o primeiro tempo já acabou rápido, velho Eu tô pensando em fazer o seguinte, rapaziada, eu tô achando que com o tempo reduzido, acaba muito, tá acabando muito rápido, velho Eu tô pensando em conseguir, com a segunda fase do campeonato aumentar um pouco o tempo das partidas O que vocês acham? Deixa aí nos comentários se vocês concordam, ou não, mas só na segunda fase, nessa fase mais não Só pra segunda fase, deixa aí nos comentários se vocês concordam, ou não Eu tô achando que tá com o tempo muito curto, rapaziada Ninguém vai pegar, não? Boa, galera, tô achando que tá muito curto, velho, mas beleza, fica a critério de vocês Alô Esse diabo do T.P. cheio Mal Vamos tirar o mesmo T.P. cheio aí Ai, que ruim Ai, que T.P. cheio, mano Ai, na cara do Genja, velho Um divino Vamos, Genja, vamos com o fio, com o fio Presas bestiais E é gol Abre o placar Um para Genja do Genja do Genja Zero para finish do Gabriel É o game bem, velho Que vento divino do tema, mano Na cara do nosso Genja, velho A gente tem comprado uns bestiais aqui, mas não deu muito certo, não, velho Vamos lá, vamos tentar empatar essa partida Vamos indicar, vamos indicar, vamos indicar Ai, deu ruim Nossa, que grossa pena desde lá, hein, velho Boa Vamos, 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 participo ataque, vamos, participo ataque, time Impacto gracial Impacto gracial Impacto gracial versus Defendeu, velho Ai, lá vem o tema de novo Ai, tá no meio Vamos, vamos, tá no meio Alguém aí pega ele pela madrugada Sai pro Eleven Hadon Onda dos 11 lendários Lá vem a onda dos 11 lendários, velho Tá antes do mês de campo, né, mano Vamo, Genda, vamo, Genda, vamo, Genda E... GOOOOOOOL Dois para a agenda do Genda, do agenda do Genda Zero para Gabriel Gameplay E seu finish, velho, caramba, mano Pô, essa Cycle Elevador, eu gosto muito dessa técnica, velho Mano, a gente já tá perdendo, velho E acabou Se acaba a partida, a partida competitiva Uma partida difícil, rapaziada Que partida tensa Antes de tudo, rapaziada Deixa aí no comentário Se vocês querem que eu aumente o tempo das partidas Para a segunda fase do campeonato Essa primeira fase vai continuar até todos os jogos assim Agora a segunda fase, a próxima fase, se vocês quiserem, eu aumento Deixa aí nos comentários, beleza? Eu vou fazer, faço a votação Eu vou fazer uma enquete agora Vai tá aparecendo agora aí em cima Se vocês querem ou não Que eu aumente o tempo das partidas, beleza? Então bastante like, bastante comentário Parabéns aos dois times, foi um jogo muito bom Parabéns para você Gabriel Gameplay com seu finish Mas infelizmente não deu Perdemos aqui, rapaziada O time que eu controlei perdeu E um parabéns especial para você Agenda do Genda com seu Agenda do Genda Que ganhou e se classificou para a próxima fase Bastante like, bastante comentário Se possível, seja membro para dar aquela força para o canal Se ainda não entrou na página do Face, entra lá Se ainda não entrou no grupo do WhatsApp, entra lá Então é isso aí, muito obrigado por tudo Esse aqui foi o quinto jogo dessa sexta temporada Do duelo dos inscritos, rapaziada Deixem nos comentários também O que vocês estão achando dessa sexta temporada Se vocês estão gostando, o que vocês estão gostando O que vocês não estão gostando O que a gente pode melhorar para a próxima Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Fui